Música Fantástico de volta ao canal FIFA Trade Channel FIFA 23 na área para mais um vídeo de trade Meu amigo, minha amiga, chegou a sua notificação Aquela que você tanto esperava Meu amigo, minha amiga, se você não conhecia o canal Eu não sou doido não, tá? Mas eu quero te passar aqui a melhor dica A melhor forma para você lucrar dentro do seu mercado de transferências do FIFA 23 Você está conhecendo esse canal agora? Não conhecia? Esse é o seu melhor e mais completo canal de trade do FIFA 23 E eu vou te provar isso nesse vídeo Tenha paciência, tá? Eu tenho um roteiro para te mostrar aqui E eu vou te mostrar isso rapidamente Presta atenção O que eu vou te mostrar aqui Vai te dar uma vantagem desleal Perante os seus amigos fifeiros, tá? Aquele grupinho que você mais joga ali Eles vão ter inveja da sua conta Uma vantagem de 90% Frente aos outros players também Que nem sequer conhecem aqui O nosso canal, tá? E você está tendo, portanto, Esta vantagem aí Embora seja um hobby pessoal Julgo como prioridade vir aqui Te passar essas dicas aqui neste momento, meu amigo E minha amiga Já que identifiquei um trade neste momento aqui, ó No mercado de transferências E você vai ver aqui E esse trade é super rentável, tá? Você não chegou aqui à toa Eu sei Você procura isso há muito tempo, tá? Então chegou também a sua vez de lucrar Acabou a sua humilhação dentro do FIFA e o Meitim No bom sentido, passa uma régua no que eu estou te falando Só preciso de uma coisa A sua atenção Que é mais valioso do que dinheiro, é ou não é? A sua atenção Pega um papel, uma caneta E vamos anotar aqui Todas as dicas que eu vou te passar aqui Pode ser, pode ser Que eu não consiga passar tudo Então eu vou te deixar mais uma vantagem O meu WhatsApp Está na descrição deste vídeo aqui Tá na tela, tá em todo lugar Aqui é só vocês me adicionarem Eu adiciono vocês Me mandam ADD lá Eu adiciono vocês E a gente vai trocar aquela ideia De trade Eu vou te passar os links legais Para você acessar E ficar por dentro das principais dicas de trade Do momento Dentro do FIFA e o Meitim Meu amigo Você vai ver nesse trade aqui Eu vou te passar Assim como os outros que eu já te falei É incrível E você vai ver com os seus próprios olhos As suas coins subindo Ali ó Lá em cima, tá? Você mesmo vai fazer com o tempo que você tiver É incrível E eu garanto, tá? São várias dicas Beleza? Bom meu amigo O que eu vou te passar aqui É um conteúdo pago Lógico É um conteúdo cobrado Entretanto Para você que chegou aqui agora Eu vou te passar gratuitamente Então não se assuste, tá? Vai ser 100% gratuito Eu vou te pedir mais uma coisa Só para a gente começar o trade Olha Veja se você é inscrito nesse canal Para você não perder aqui As próximas dicas O YouTube É uma plataforma fantástica Mas ela não vai te recomendar mais Os nossos vídeos Ela não vai te recomendar mais O nosso canal Então você está tendo a oportunidade Agora Então clique Inscrever-se Está aqui embaixo Em vermelho Clique É um clique só Você já vai ajudar muito Muito Tanto a você Tanto aos outros Que vão conhecer o nosso canal aqui Beleza? Eu quero um comentário seu Se você já era inscrito E recebe as notificações Recebe notificação Ou não recebe notificação Beleza? Coloca aí nos comentários Eu vou te passar uma dica Para você passar a receber as notificações Eu só preciso saber A quantidade aí Que não recebe Então Essa enquete inicial Eu gostaria que vocês Que estão ouvindo Preencherem Esse aqui no comentário mesmo Eu recebo a notificação Eu não recebo a notificação Beleza? Cheguei de paraquedas E gostei do canal Fantástico Opa! Gostei do canal Me lembra like Então ó Dedinho para cima Like Gostei Joinha Assim como todos esses Que você está vendo aqui na tela Se inscreveram no canal E eu sempre leio aqui Os nossos Principais inscritos Aliás Nossa audiência Como eu já falei Nosso grupo Que é gratuito Audiência qualificada Então Rafael Damasceno Já veio fazer parte Da nossa audiência qualificada O Gui Batistela O J Rogério Gamer Gui Ferreira O Vinicius Também se inscreveu no canal O Thiago O Covil dos Lobos FF O Player Comum Também se inscreveu no canal O Bruno Duarte O Rodrigo Costa O Rodrigo Simon O Lua Gaming O Bernardo Menezes E o Daniel Luiz Também se inscreveu No canal Meu amigo Minha amiga Agora atenção Que eu vou te passar aqui Uma dica Incrível Você vai conseguir Muitas coins Com isso aqui Ainda dá pra fazer Muito E eu acredito Que o prognóstico É favorável E você vai conseguir Fazer entre Uma, duas, três Semanas aqui Vamos dar uma olhada Pra ver o que é Tá saindo um pouco Nos packs Portanto Tá legal de fazer Quando sai muito Tem em baixa procura E aí Estagna no mercado O pessoal lança 200, 300, 500 coins Aqui Vou te falar Que é um lucro De mil coins Tá Vamos colocar Entre 800 A mil coins Aqui por carta E rapidamente Como que é isso Pessoal Ó Consumível Dá uma olhada aqui Não, 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 não Liga manager Você não faz isso Com certeza Você não tá fazendo isso aqui Você vai fazer agora Testa primeiro Tá Geralmente eu gero os PDFs Lá E jogo nos grupos Tá Eu não sei se eu gerei Disso aqui Eu gero vários E vou disseminando Aí nos grupos Não sei se chegou Pra você ainda Se não Você tá vendo aqui agora Dá uma atenção Aqui ó Liga manager Você vem aqui Pessoal Ó Premier League Opa Premier League Vai lucrar com ela Não 500 Tem E ó Muito Tá Não é Premier League Aí você vem aqui Ó Vamos na liga francesa Não Você também não vai lucrar Com a liga francesa Com os Com a liga manager Ali Tá Italiana Não Você não vai lucrar Com essa liga Aqui não Como tá enigmático Isso aqui Eu vou descer Banda Liga Não Muito menos Tá Então vamos de fato No que tá dando lucro Aqui menos Tá Então Holanda Chegamos aonde eu queria Holanda 100 500 Tem Não tem Perfeito 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 Tem uma outra dica Secundária Pessoal Que dá pra comprar Aqui Cartinhas Tá Cartinhas Dessa daqui E alterar A posição Bitolado Alterar Alterar A liga De um técnico Tá De um manager Aqui E elevar O preço Desse manager Tá Depois eu vou falar Quais são os principais Aqui Mas vamos focar Neste daqui Holanda Meu amigo 500 Não tem 700 Não tem 900 Não tem É 1200 Entre 1000 A 1200 Tá Notem que Aos 58 Que saiu agora Portanto 1000 Põe Dá uma olhada Nós vamos dar Esses lances Aqui Pessoal Geralmente Eu subo Para 300 Como técnica De venda Já ganhei Mais uma 350 Portanto Lucro Legal Tá 1000 Agora Eu geralmente Lanço 1200 Vamos ver Se eu consegui vender Notem que Eu venci lance Então eu entro Aqui Vejo o lance De 150 Olha como está Nos segundos Vamos ver Se a gente consegue Vencer Essa daqui Eu dei baixo Eu dei 250 Geralmente Eu dou 350 Técnica de venda Eu não coloco Inteiro 300 400 Não 00 Eu quebro 450 Acho que tiraram O lance Vamos ver Aqui Saiu uma Aqui Posso até Pegar essa Aqui Mas eu vou Dar uma olhada No lance Tiraram Olha só Como jogaram O lance Lá em cima Você consegue Vencer o lance Barato Pessoal 350 Como eu falei Que gosto De provar Para vocês Tanto no lance Tanto no snipe Também está Perfeito Vamos ver Uma venda Se nós já Conseguimos Alguma venda Ok Já vendeu Perfeito Vamos tirar Esse bar Que é uma modificação De posição Já passamos Essa dica Então olhada Pessoal 1200 Eu lanço 1200 Como eu estou Disseminando Para vocês A dica Agora Não vamos Estagnar O mercado Perfeito Então Porque vai ter Muita carta O pessoal Está vendo O pessoal Vai lançar Muita carta Pelo preço Está vendo 1200 Então Faz algum sentido Para você Isso aqui Faz Então Para a gente Não estagnar De carta Vamos manter Entre 1000 A 1200 Beleza Nós Do FIFA Trade Channel Vamos manter Entre 1000 A 1200 Não Quebrem O trade Tá É Essa Média Aqui Legal Tranquilo Vocês vão conseguir Mais barato 150 Lances Vocês conseguem Pegar No lance Tá Determinado De cada momento Principalmente A noite Tem menos Pessoas No mercado Tá E depois Conseguem Fazer Isso aqui Legal Pessoal Estou passando Essa dica Aqui Agora Não sei Que dia Que você Está pegando Que hora Está pegando Os primeiros Que pegar Vai conseguir Fazer É Fato 100% Garantido Beleza Assim como Todos os Nossos Outros Trades Aqui Vendemos Uma 1900 Eu posso Pegar Aqui Lembrando Que Eu perdi Essa daqui Não Disputei Mas não tem Importância Se você Entrar Aqui Sempre Vai ter Lance Sempre Vai ter Lances Legais Pode ser Que tenha Um esperto Aqui No mercado Dando os Lances Pode ser Mas você Também é Um esperto Então Você sai Dando lance Olha como Eu já estou Na página 4 E vão Aparecendo Aqui E vai Dando os Lances Eu devo Vencer Aqui Vamos ver Se tiraram Vai Vamos Ainda Não Deve ter Tirado Aqui Tiraram Aqui Deixa eu Ver Acabaram De Acabaram De tirar Aqui Eu vou Tentar Tem um Espertinho Mesmo Vamos ver Se der Em 500 Eu deixo Porque eu quero Lucro Já não Dou Mas você Consegue Comprar É fato Vocês viram Que eu peguei Uma Aqui Eu vou Jogar Para lá E lá Eu já Tenho Outra Vamos ver 200 Perfeito 150 200 Liga Holandesa Você pode Pegar Ou lançar 1000 Vamos lançar Essa aqui 1000 Lembra Que eu Falei 1000 Ou 1200 E essa Aqui Pessoal Vou lançar 1100 Tá Vou fazer Um Agora Para encerrar Vou fazer Algo Para vocês Aqui Como já Tem uma Vendida Aqui Vamos dar Uma olhada Aqui Tá nela Contra Desculpa Liga Manager Coloca Holanda Só descer Aqui Na primeira Coluna Desceu Beleza Aí você Vem 1200 Quantas Tem Vamos dar Uma olhada Olha lá 40 minutos Tá Legal Duas páginas Três páginas E Olha lá Já deu Para pegar Uma de 700 Tá Querem pegar Um pouco Mais caro Acima De 500 Não é O recomendável Que eu sei Que sai Muito Barato 400 350 300 Lança Você consegue Muito Mas pegou Tranquilo Pessoal 1100 Tá Legal Tá Entre 1000 1000 1000 1200 200 Já vendeu Uma Aqui Vamos dar Uma olhada Deve ser A de 1000 Deve ser Ela mesmo Certinho Essa já tinha Vendido Aqui Tá Agora E a de 1000 Daqui a pouco Atinge de 1100 Depois 1200 Que é o preço Dela Tá bom Vamos ver no Snipe Aqui 30 segundinhos Snipe Dela Deixa eu ver 1000 Aqui 1000 Olha só Já pegamos Uma aqui E vamos pegar Outra aqui Perfeitão Muito fácil Né pessoal Muito fácil Vamos lá Vamos lançar Aqui eu vou lançar 1000 Posso lançar 1000 Tá Mas eu vou lançar 1100 Beleza Eu sei que vocês já confiam Que vai vender Tá Eu não acredito Então vou colocar 1000 Aqui pra vocês verem Sair Tá Mas não é no Atos 1200 Por que não é no Atos Tem procura Tá Mas olha aqui Por que não é no Atos Eu gosto de ser Transparente Porque nós temos Três páginas E tá lá nos 40 Tá 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 saindo pouco Assim Moderadamente Em relação Vamos colocar em relação Comparativo aqui A jogadores Alguns jogadores Que saem direto Direto em pack Esse aqui tá saindo 40% menos Tá Então tá legal Bacana Tudo Em relação As ligas Essa é a melhor Três Olha lá Eita danado 200 Beleza Não Olha lá E subiu coins Devo ter vendido Eu vou pegar Ah 700 Eu pego Não Peguei já 7 8 9 10 11 12 Beleza Tá tranquilo Viu aqui pessoal 200 Vou lançar 1000 Tá Pegou 200 Lançou 1000 Tá no lucro Lembra que eu falei Entre 1000 Preço sugerido Testado e aprovado 1000 a 1200 1200 agora Tá saturado Vamos chegar um pouquinho Mais pra baixo 1000 Vamos ver Vamos ver se foi a de 1100 Agora que vendeu Ah Já tinha lançado Outra de 1000 Perfeito Tá vendendo As de 1000 Primeiro Tá Não quer dizer Que não vai vender As outras Vai vender Mas não Nesse exato momento Porque tem lá Próximo 58 57 Cartinha A de 1200 E estão comprando Aquelas As que estão No meio Do mercado Ali já lançadas 1200 Aos 40 minutos 41 Não vai vender Vai vender Mais quando tiver Próximo Aqui do finalzinho Mas elas É garantido Pessoal Elas vendem Vai de acordo Com a quantidade Que tem Por página Ali Olha 7 Ah Vou ter que entrar Para ver O que foi Não É palmas Olha Certíssimo Certíssimo 1000 1000 1000 100 1000 100 1000 Perfeito Agora só falta Qual As de 1200 Eu não tenho Mais aqui As de 1000 Beleza Vamos lá Na frente Vamos lá Estou testando Alguns outros Trades Ali Eu não tenho Tem o de 1100 Que acabou De vender Que perfeito Perfeito Não tem de 1200 Eu não lancei 1200 Perfeito 1100 8 vendidas Vocês viram que eu snipei Vocês viram que eu venci lance Então não tem mais o que mostrar É Fato Perfeito Meu amigo Eu só espero a sua inscrição Porque no próximo vídeo Eu vou trazer uma Fantástica dica aqui São Por enquanto São 3 jogadores aqui Mas eu Pretendo gravar no dia Eu sempre gravo Na mesma hora que eu gravo Eu já posso Não tem essa Comigo aqui De gravar um dia Antes 3 horas antes Não Eu gravo na hora Na hora que eu gravei Eu já posso Pode ver que não tem edição Meus vídeos não tem edição Então gravei e postei Então eu estou com 3 cartinhas Em teste aqui Acima de 20 mil coins Você consegue comprar muito barato 10,500 10,750 Tá? Mas a gente vai revelar isso Nos próximos vídeos Então mano Se você não é inscrito O momento é agora Inscreva-se É gratuito Fácil E você Não vai perder Na próxima Deixem os comentários Também Então deixa Bastante comentário Bastante Que eu leio no próximo Tchau Valeu Obrigado por assistir o vídeo Até aqui Pessoal Tá aparecendo aqui Do ladinho Isso Aqui do lado Olha que bonito Mais dois vídeos Para vocês Espero que vocês possam Clicar E assistir também Que são trade 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 Vamos lá Vamos lucrar nesse Yutmeitim Até o próximo vídeo